Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, memória. Um tema muito pedido, muito polêmico, muito requisitado, principalmente dentro do meu consultório. Eu ouso dizer que não tem um dia sequer que pelo menos duas ou três pessoas durante a consulta trazem as listinhas, as pessoas têm sempre uma listinha de queixa para mim e sempre está lá no meio, memória. Bom, então vamos discorrer um pouco sobre esse tema antes de entrar plenamente na parte bioquímica. Por que existe uma epidemia de pessoas desmemoriadas? Por que as pessoas reclamam tanto disso? Porque quando eu falo de memória, existe um ponto que ele é imprescindível, que é a atenção. E aqui em atenção entra vigilância e tenacidade. Duas coisas que eu preciso para ter atenção. Atenção, foco. Eu posso usar diversas palavras, mas onde é que eu quero chegar com isso? Por que que hoje as pessoas esquecem a chave do carro, esquece isso, esquece aquilo e vem no consultório e reclama e fala assim, eu sou muito esquecido? Porque, vamos lembrar, vamos lembrar como era a vida 20, 30 anos atrás, como era a vida dos nossos avós, quantos e-mails o meu avô respondia por dia, quantos whatsapps meu avô respondia por dia, quantos canais meu avô tinha na TV, ligava a televisão, era SBT, Rede Globo, no máximo lá tinha a pampa. Antigamente, as pessoas tinham muito mais foco no que faziam por falta de informação. Hoje, vivemos a era de maior acesso à informação, nunca houve tanta informação. E com isso, obviamente, diminuímos a nossa atenção no que fizemos. Você acorda de manhã, o teu celular despertou, como você foi desligar o celular, o que já está na tua mão? Então, celular, você já abre e você já olha o teu whatsapp, o grupo da família, o grupo do futebol, o grupo do trabalho, o grupo das confrarias, começa a olhar tudo que foi colocado nos grupos que você faz parte. Junto com isso, você vai caminhando pela casa, vai olhando e respondendo os whatsapps, você abre teu computador e acessa teu e-mail. Aí você, enquanto você manda um e-mail, você lê um whatsapp e aí você também abre a geladeira, você pega lá alguma coisa para comer, então você come, responde e-mail, abre o whatsapp, aí o teu filho acorda, conversa contigo, você fala com o filho respondendo o whatsapp, lendo o e-mail, comendo e você faz cinco, seis, sete coisas ao mesmo tempo. Ou seja, qual é a chance de você esquecer de uma delas? É muito grande. Então, eu posso sim falar sobre a questão que envolve toda a fisiologia cerebral, a fisiologia bioquímica de toda essa parte da memória, mas é extremamente importante entender que o nosso estilo de vida, o nosso acesso a informações de forma ilimitada é um dos principais constituintes dessa epidemia de desmemoriados. Legal, mas vamos então à proposta do canal que é falarmos sobre bioquímica. Primeiro ponto importante aqui é entender que o cérebro, ele faz parte do corpo, de todo o corpo, não é um órgão à parte, um órgão separado. Ou seja, todo nutriente que você ingere, todo oxigênio que você respira, tudo isso está intimamente associado a uma boa performance cognitiva. Se toda vez que você senta para comer, você faz escolhas alimentares, sem se preocupar com o quanto isso vai impactar na tua fisiologia, você já tem sérios problemas em relação à memória, à memória ou a qualquer outra forma de cognição, de funcionamento cerebral. Porque é a partir do nutriente que você consome que você garante um aporte nutricional para os teus órgãos, todos os órgãos, incluindo o cérebro. Se você é um paciente sedentário que não pratica atividade física, provavelmente o nível de oxigenação que você leva para os tecidos também não é adequado. E como eu disse, o teu cérebro faz parte desse seleto grupo de órgãos que vai estar na fila de espera esperando por oxigênio. Oxigênio igual a performance tecidual. Então precisamos ter em mente que a atividade física exerce uma importância fundamental quando eu quero melhorar a performance do corpo, seja para qual órgão for. Se você tem um sono não reparador, um sono picado, em horários diferentes do horário preconizado, se você dorme depois das 11 horas da noite, acorda durante a noite, ou dorme com televisão ligada, dorme com frestas na janela com entrada de raio de luz, tudo isso prejudica o sono e também vai estar associado a um prejuízo da sua memória. Eu posso ficar aqui também discorrendo em relação à hidratação, em relação ao quanto o processo do estresse também diminui a tua performance cognitiva, posso falar sobre tudo isso. Porém, você já está aqui num vídeo número 130 e pouco do nosso canal, então eu acredito que você já é um atleta, bebe bastante água, sabe gerenciar o teu estresse, entende a importância de não permitir que o estresse abale o teu corpo. Eu parto do princípio que você já consome alimentos naturais, orgânicos, integrais, que você já deixou de lado todos os alimentos processados, embutidos e que isso não mais faz parte da tua alimentação. Então vamos entender alguns outros fatores que dizem respeito a como eu posso melhorar a minha performance cognitiva. Para começarmos a falar de cérebro, obviamente eu tenho que falar do órgão que é o comandante, o general do cérebro, é quem manda no nosso cérebro. E aí, obviamente, vocês vão dar risada de mim, né? Porque eu estou sempre trazendo tudo aqui para o intestino. Mas aqui começa a brincadeira. Você só terá performance cognitiva se você tiver um intestino perfeito. E quando eu falo em intestino perfeito, não estou falando só sobre ir no banheiro evacuar todos os dias um cocô bonito, que vai sair em forma de bananinha e que não vai sujar o bumbum, que é tudo aquilo que todo nutricionista fala, né? Tem que passar papel higiênico, papel higiênico sai bonitinho, quase limpo, porque o cocô está lindo. Não, isso é legal. Isso é importante e é fundamental. Mas talvez mais importante, não, mais importante que isso, não. Tão importante quanto isso é entender como é que está o meu estado do meu microbioma. O microbioma é o que compreende o conjunto de bactérias do meu intestino. Como é que está esse meu microbioma? Ele está predominando bactérias gram-positivas, que são boas, ou gram-negativas, que são ruins? Porque se eu tenho no meu microbioma predomínio de bactérias gram-negativas, essas bactérias, uma das porções constituintes da membrana das bactérias gram-negativas são os lipopolisacárides, chamados de LPS. E o LPS, que vai sair da membrana das bactérias gram-negativas, é um dos principais responsáveis por causar danos a uma barreira, eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, barreira hematoencefálica, encefálica, olha aqui, hemato, sangue, encefálica, encéfalo, ou seja, existe... Adriano, me alcança aqui aquele negócio que está em cima da jarrinha aqui, por favor, em cima da jarrinha, em cima aqui, eu vou mostrar para vocês, olha aqui, isso aqui a gente usa para botar em cima de uma jarrinha de água, está vendo? Olha aqui, isso daqui a gente chama de tecido de voal, esse tecidinho aqui é mais ou menos isso que é a barreira hematoencefálica, hematoencefálica, é uma espécie de peneira, um filtro que faz com que haja uma proteção para que o sangue que está circulando no corpo e que vai para o cérebro, esse sangue tem que ser filtrado, ele não pode entrar no cérebro com toxinas, com micro-organismos indesejáveis. E para isso serve a barreira hematoencefálica, que é destruída, danificada pela presença dos LPSs que estão no intestino de um paciente com disbiose. Então aqui, quer ter um bom cérebro? Primeira coisa, vai tratar a tua disbiose. Não sabe o que é isso? Playlist sobre intestino aqui, quatro vídeos, importante entender tudo sobre intestino para depois entender sobre cérebro. Se você está entrando aqui no canal de amador, agora primeiro vídeo, você não vai entender cérebro sem saber a interação do intestino com esse órgão tão nobre. Mas como eu disse, eu tenho certeza que você já sabia disso, que você já come direitinho, que o teu intestino já está perfeito. Então vamos dar sequência aqui e falarmos sobre algumas vitaminas importantes quando eu falo de cérebro. Vamos falar sobre nootrópicos. Nootrópicos são chamados os suplementos para o cérebro, para aumento de cognição. Suplementos cognitivos. O que eu posso fazer para turbinar o meu cérebro? Quando eu penso, vamos começar do básico para cima. Não adianta eu começar falando para você tomar coisas importadas que nem vende no Brasil, se você não tem, por exemplo, bons níveis de vitamina B12. Está aqui. Ah, Samuel, mas uma vitamininha B12 é tão simples, mas existe uma epidemia de carência de vitamina B12 no mundo. Por quê? Bom, vários são os motivos. Um deles, eu já falei em vídeo aqui, está aqui o vídeo onde eu falo sobre o uso de uma classe de medicamentos chamados de inibidores da bomba de prótons, que são remédios, omeprazol, lanzoprazol, exomeprazol. Esses medicamentos, eles vão fazer com que eu tenha diminuição da vitamina B12 quando eu usar eles a longo prazo. Obviamente, a curto prazo não, mas quando eu uso de forma crônica, o meu nível de vitamina B12 diminui. A vitamina B12, eu posso encontrá-la no corpo de várias formas, tá? Eu chamo de vitâmeros. Cada vitamina tem os seus vitâmeros. Vitâmeros. Bom, o que são os vitâmeros? São as formas que eu posso encontrar as mesmas vitaminas. Então, aqui, a B12, a forma mais comum aqui é a cianocobalamina. Essa forma aqui é a mais comum, tá? Eu também tenho a forma de hidroxicobalamina. Eu tenho a metilcobalamina. Metilcobalamina. E adenosil. Adenosilcobalamina. Bom, importante entender que existem formas que são ativas e formas que são inativas. Por exemplo, quais dessas duas aqui são ativas? Ó, essas duas. Existe adenosilcobalamina no Brasil? Não. Então, a gente vai até tirar aqui pra não confundir. Eu não tenho ela no Brasil. Então, forma ativa, sobrou a metilcobalamina. A metilcobalamina, ela vai ser transformada a partir da cianocobalamina. Então, existe uma necessidade de ativar a cianocobalamina, porque senão não tem efeito no corpo. E quando eu doso no sangue, eu tô dosando o quê? Eu tô dosando a cianocobalamina. Então, você fez um exame de sangue e você olhou lá, vitamina B12. Então, a vitamina B12 tá em 600? Ok, tá num número razoável. Tá, mas será que ela tá se convertendo adequadamente na metilcobalamina? Não sei. Não tenho como saber. Aí, eu tenho como olhar através do xixi. No xixi, eu vou eliminar algum ácido orgânico que vai aparecer caso eu não tenha a conversão adequada de cianocobalamina e metilcobalamina. Esse ácido orgânico chama ácido metilmalônico ou metilmalonato. Tanto faz, né? Metilmalônico ou metilmalonato. Se eu encontrei na urina o ácido orgânico metilmalônico, é sinal que eu não tô tendo conversão de cianocobalamina e metilcobalamina. Então, tá no sangue, mas não tá sendo usada. E aqui é que tá a minha queridinha. É essa que eu quero. Tanto que quando eu vou prescrever, eu não prescrevo sobre forma de cianocobalamina. Eu prescrevo sobre forma de metilcobalamina. E essa forma de metilcobalamina tem algumas peculiaridades, né? Por quê? Como eu falei naquele vídeo lá sobre gastrite e tal, a vitamina B12, pra ser absorvida, ela precisa aqui no estômago se ligar ao fator intrínseco. Porque a vitamina B12 é o fator extrínseco. E quando a vitamina B12 se liga aqui ao fator intrínseco, é ele que vai transportar a vitamina B12 até o hílio. E lá no hílio, que é uma porção do intestino, vai ser absorvido. E quando for absorvido, vai pra corrente sanguínea e vai chegar lá no fígado e vai se ligar à transcobalamina, que é uma proteína que vai sair agora distribuindo, então, a vitamina B12 pelo corpo. Olha quanta chance de erro, né? Quando eu suplemento a B12. Então, obviamente, eu não suplemento a vitamina B12 de forma oral. Não é legal tomá-la de forma oral. Porque se você tiver qualquer prejuízo na produção de acidez do estômago, você já tem o nível de fator intrínseco baixo. E aí, sim, fator intrínseco não tem absorção de B12. Então, é importante entender isso, tá? As duas formas mais legais de você suplementar B12 é na forma sublingual. Você faz um comprimido e põe debaixo da língua. E também você pode usar na forma intramuscular. Só que intramuscular, o que a farmácia oferece, você poderia na farmácia comprar, é a cianocobalamina, que chama citoneurin. Então, ela vai estar na forma de ciano que tem um cianeto que é tóxico. Então, eu não gosto. Aqui na clínica, quando eu faço injetável nos pacientes, eu faço injetável a forma metilcobalamina. Só que não tem a venda em farmácia comum, né? Nós aqui mandamos manipular numa farmácia de manipulação para nível hospitalar, para clínicas, e a gente aplica injetável. Então, quando não deu para fazer injetável, coloca debaixo da língua. Quem é o grupo de pacientes hoje que tem menor nível de vitamina B12? São os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, que é aquela cirurgia de redução de estômago. E esse é um problema, né? Cirurgia bariátrica, então, faz com que o paciente tenha que ser eternamente suplementado com vitamina B12, porque são fortes candidatos a ter Alzheimer, porque a falta de B12 pode levar a uma demência tão severa que muitas vezes fica irreversível se você não atuar logo, né? Se você deixar o paciente muitos anos depletado, né? Níveis baixos da vitamina B12, você pode fazer uma lesão realmente irreversível. Sempre que você lê aqui cobalamina, então, você está falando de vitamina B12, que fique claro isso, né? Porque o átomo central aqui é o cobalto. Se você analisar aqui a cadeia carbônica, a estrutura da vitamina B12, o átomo central aqui é sempre cobalto. E a vitamina B12, que a gente está só falando dela aqui, por que ela é tão importante? Vamos entender. Por que a vitamina B12 vai participar da síntese da vitamina B9? Não da síntese, da ativação da vitamina B9. Vitamina B9 é o ácido fólico. Ácido fólico. E o ácido fólico, ele também tem que se converter na forma ativa. Assim como eu falei que a cianocobalamina tem que virar metilcobalamina, o ácido fólico tem que se transformar em folato. E existe uma enzima que faz essa transformação de ácido fólico em folato. Ela é chamada de metil-tetra-hidrofolato-redutase, MTHFR. E essa enzima que tem um papel importantíssimo, porque sem ela não existe folato, essa enzima ela é modulada pelo cofator vitamina B12. Então a vitamina B12 participa ativamente da síntese de folato. E tudo isso aqui, folato, B12, a gente vai ter que revisar um ciclo que acontece no fígado que eu já botei aqui, ciclo de metilação, metilação. Esse ciclo tem que estar sempre fresquinho na cabeça de todo médico, que é um ciclo importante. Começa com a metionina e a metionina, que é um aminoácido, está na alimentação, ela vai sofrer algumas etapas, ela vai se transformar em S-adenosil metionina, vai se transformar em S-adenosil homocisteína, vai se transformar em homocisteína. E aí aqui ela vem para baixo, ela vai se transformar em cistationa e vai se transformar em cisteína. Ok. Mas aqui a homocisteína que não desceu para a cisteína, errei aqui, cisteína, cisteína. Quando a homocisteína não desceu para a cisteína, é a vitamina B12 que vai fazer a ressíntese dela. Por que tem que ressintetizar? Por que eu não posso ter homocisteína? porque homocisteína é fator tóxico para o corpo, que além de aumentar muito a probabilidade de doença isquêmica, também aumenta muito o risco de demência. Homocisteína também é igual à demência. E esse ciclo todo aqui da metilação, ele é dependente da vitamina B12, da vitamina B9, e da vitamina B6. Então aqui a gente já tem três fatores fundamentais, três cofatores fundamentais para fazer com que esse ciclo seja perfeito. E é importante não ter aumento de homocisteína para ter uma preservação do cérebro. E é desse ciclo aqui também, desse ciclo de metilação que eu vou ter a presença de colina. E agora, falando em nootrópicos, aqui entrou a colina. Vamos ter que falar muito de colina porque um dos neurotransmissores mais importantes para questões cognitivas chama-se acetilcolina. Então eu preciso de acetilcolina no meu cérebro se eu quero ter uma boa performance cognitiva. A principal forma de estoque no corpo de colina é a fos... Não, não vou escrever aqui. Agora a gente vai apagar e vai começar a botar do ladinho esquerdo. Então as formas que são possíveis de suplementar. Maior forma de estoque de colina está sobre forma de fosfatidilcolina. 30% 30% da fosfatidilcolina vem da fosfatidil... fosfatidil... etanolamina. que também é precursora de outro ativo importante que faz parte dos nootrópicos aqui, ó. Fosfatidil... serina. Hoje, quando a gente fala em performance cognitiva, esses dois ativos são fundamentais para melhorar tanto cognição quanto memória, rapidez de raciocínio, tudo isso está envolvido com fosfatidilcolina e serina. Qual a função da fosfatidilserina? A função dela está dispersa na membrana das células. A membrana celular vai estar repletinha de fosfatidilserina. É o principal fosfolipídio que tem aqui, tá? E é ela que vai garantir o bom funcionamento da membrana das células. e a membrana da célula é fundamental para determinar a comunicação externa com a comunicação interna. Então, todos os receptores que estão na membrana, toda a comunicação que existe depende de uma boa membrana celular. E aí, entra aqui a fosfatidilserina, então, como um ativo importante. O nosso corpo tem, em média, 30 gramas de fosfatidilserina, sendo que desses 30, 15 gramas está no nosso cérebro. Olha a importância de ter fosfatidilserina cerebral. É o principal fosfolipídio encontrado no cérebro, sem sombra de dúvida. E não tem como função só estimular a liberação de acetilcolina. Tem, né? Tem também, mas também libera dopa. Então, é importante, inclusive, para melhorar a sensação zen, de bem-estar. Está ficando legal, né? Está dando vontade de tomar esses suplementos? Mas olha o que eu disse, isso tudo pode ser suplementado? Pode. Mas é muito fácil de você ter todo esse aporte nutricional em uma dieta rica, preparada por um profissional com capacidade para te dar uma enxovalhada de nutrientes saudáveis para a tua célula. Está bem? Samuel, então eu gostei tanto que eu quero ter mais função da minha fosfatidilserina. Existe um aminoácido que potencializa a ação da fosfatidilserina, que é a carnitina. Carnitina. Já falei sobre carnitina aqui, tem um vídeo sobre carnitina. Só tem um detalhe, a L-carnitina não atravessa a membrana hematoencefálica. Então, como é que eu faço para levar carnitina para o meu cérebro para potencializar a serina? Aí eu tenho que usar na forma de acetil- L-carnitina. Então, aí eu posso prescrever para o meu paciente. A acetil- L-carnitina vai potencializar o efeito da fosfatidilserina. Bom, vitaminas do complexo B, de uma forma geral, atuam no sistema nervoso central e atuam também na mitocôndria. E quando eu penso em cognição, eu tenho que pensar em mitocôndria, em célula funcionante. Então, obviamente, que aqui eu posso colocar, então, alguns cofatores que a minha mitocôndria precisa para poder trabalhar bem, sobrando energia, magnésio, coenzima Q10, a carnitina também faz parte do melhoramento da mitocôndria, então, ela vai entrar aqui também. O ácido alfa-lipoico, além de trabalhar a favor da mitocôndria, ele é um varredor de radicais livres cerebrais, chamados de AIDS. Então, os AIDS, que são radicais livres ruins, eles são diminuídos pelo uso do ácido alfa-lipoico. Ácido alfa-lipoico é um baita protetor para o cérebro. Interessantíssimo esse suplemento aqui. Também posso usar aqui, então, a D-ribose, ainda falando de mitocôndria. E, com certeza, posso falar da pi-roloquinolinoquinona, que é a PQQ, que aí, alguns autores chamam de vitamina, outros não, né? Ainda não é considerada uma vitamina. Então, aqui, eu estou falando de mitocôndria. Vamos continuar aqui, porque eu falei de complexo B. Existe uma vitamina do complexo B, todas as oito vitaminas do complexo B são importantes, como eu disse, vitamina B12, B9, mas existe a vitamina B1, que tem um papel fundamental aqui, a vitamina B1 chama tiamina. Só que existe uma forma de tiamina que é chamada de subultiamina. Tiamina, subultiamina. Que não é sibutramina, hein? Não vamos confundir com aquele remédio para emagrecimento, tá? Subultiamina é uma forma de tomar vitamina B1 que tem uma maior potência a nível de melhoramento cognitivo. Então, também já faz parte dos nootrópicos o uso da subultiamina. Vamos falar um pouquinho de fitoterápico? Aqui está errado, gente. Aqui não é subultiamina. Tudo junto, subultiamina. e eu tenho a Bacopa Moneri. Bacopa Moneri que é um fitoterápico muito usado pela medicina Ayurveda e que tem realmente efeito bem expressivo na melhora da performance cognitiva. Também está na lista dos suplementos nootrópicos. Obviamente, eu não estou falando de dose. Vocês sabem que eu não falo de dose. Eu só vou dando dicas aqui. Bom, aqui vamos fazer o seguinte, vamos apagar porque essa parte de ciclo de Krebs vocês também já sabem tudo. Já falei sobre isso várias vezes. Vamos colocar aqui. Eu posso usar nesse paciente então vitamina B12. Posso usar vitamina B9. Obviamente, eu não vou prescrever sobre forma de B12 e B9. Vou botar a forma metil, cobalamina. aqui eu vou colocar metilfolato. Eu tenho que lembrar que o meu cérebro é um órgão feito a partir de gordura. Meu cérebro é pura gordura e existe um ácido aqui, um tipo de gordura chamado ácido docosa hexa enóico, ácido docosa hexa enóico, que é o principal constituinte do ômega 3. O ômega 3 é feito de docosa hexa enóico mais eicosa pentenóico, que é o EPA. E eu posso encontrar formas só de DHA. Eu não preciso tomar o ômega 3 se eu estou querendo só mesmo performance cognitiva. Eu posso tomar um ômega 3 com uma relação bem maior de DHA para EPA ou posso comprar só o DHA. então existe também aqui a necessidade de um aporte de ácidos graxos de qualidade. Citidina 5 de fosfocolina CDP colina citidina 5 de fosfocolina nome comercial citicolina tá é também da família das colinas citidina vamos botar aqui ó não gosto de botar nome comercial citidina 5 de fosfocolina pronto mais bonitinho CDP colina pode ser encontrado assim também 3 aminopropano propano sulfonato é um aminosulfonato que é extraído das algas vermelhas chama homotaurina taurina homotaurina 3 aminopropano sulfonato acho que é dois S bom homotaurina olha aqui isso tudo vamos botar de novo aqui são nootrópicos nootrópicos são suplementos para cognição legal agora tem um que eu deixei por último porque no Brasil há uns 3 anos a venda dele foi proibida não se sabe por que até porque nos Estados Unidos você pode comprar até na prateleira do supermercado tem você vai lá compra não precisa de receita médica nenhuma que chama pregnenolona a pregnenolona é derivada do colesterol o colesterol se converte em pregnenolona e a partir da pregnenolona eu tenho várias derivações eu posso ter o sulfato de deidroepiandrosterona que é o DHEA eu posso ter outros hormônios mas o que a gente sabe sobre a pregnenolona é que ela tem uma função neuroprotetora e também de neurotransmissão ela faz neurosináptica é um baita de um suplemento para prevenção de doenças demenciais é muito legal não conhecemos efeitos colaterais ela não foi tirada do mercado por trazer problemas eu nem estou aqui prescrevendo isso tanto que eu não botei dose né por não ser permitido no Brasil eu não posso nem prescrever e eu não prescrevo no meu consultório mas quem eu acho interessante que vocês conheçam a pregnenolona ela tem só uma coisinha aqui que tem que chamar atenção é a ativação dela o funcionamento dela depende do boro então sempre que usar pregnenolona tem que usar boro junto numa relação que vai assim para cada 50 miligramas de pregnenolona tem que usar 0,5 miligramas de boro não falei que isso aqui é a dose não eu estou falando que não importa a dose para cada 50 miligramas de pregnenolona toma-se 0,5 de boro ou seja se tomar 100 de pregnenolona vai tomar 1 de boro se tomar 150 de pregnenolona vai tomar 1,5 de boro essa relação tem que ser preservada para poder ter função para a pregnenolona ter função no corpo bom então na verdade o vídeo de hoje era foi separado em pontos primeiro entender que não adianta vir aqui fazer alta suplementação de vários ativos legais para o cérebro se você não tem bons hábitos se você é sedentário se você não toma água se você é estressado dorme mal bom regulou tudo isso adotou uma alimentação saudável cuidou para ter um bom pH estomacal para estar com um bom nível de vitamina B12 está tratando bem teu intestino tua microbiota está legal bom a partir daí legal você pode então fazer uso desses suplementos obviamente não fazer isso sozinho tá hoje em dia existem vários médicos no Brasil que estão indo para uma linha mais voltada para bioquímica nutrologia essa parte são médicos que tem conhecimento para isso tanto é que eu não botei dose aqui justamente para não estimular ninguém a fazer auto suplementação em casa é interessante fazer isso com acompanhamento mas eu gostaria que vocês então conhecessem um pouco mais sobre o universo dos nootrópicos bonito esse nome né gente eu espero que tenham gostado desse vídeo quem gostou por favor compartilhe ajuda o canal a crescer se inscreva no nosso canal se ainda não está inscrito aciona o sininho dá um like abaixo desse vídeo tem aqui um link que você pode se inscrever fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe toda semana conteúdo do canal aqui gratuito e exclusivo também convido você a seguir o meu Instagram lá no meu Instagram eu falo muito mais mostro casos clínicos de pacientes mostro exames vem lá me acompanhar que eu garanto que eu vou dar um pouco mais de informação legal além do que a gente já tem aqui no nosso YouTube tá bom muito obrigado tchau tchau